Tudo certo com você? Chegamos a mais um final de semana, sábado 12 de agosto de 2023, véspera do Dia dos Pais e uma dica valiosa para você. A PUC Minas, atenção hein, a PUC Minas está dispondo de cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito, a imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática de representação junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. É uma chance única de se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Não vai perder esta oportunidade, tem link para você, tem acesso ao site da PUC Minas para você aproveitar porque as inscrições foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, dia 16 de agosto. Dá tempo, não vai perder essa chance. Deixa eu te contar, com um novo atraso, novo modelo de passaporte brasileiro deve ser lançado agora, no mês de setembro. Inicialmente anunciado para entrar em vigor em setembro do ano passado, ainda durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, a emissão do novo modelo de passaporte brasileiro tem previsão de lançamento para a segunda quinzena de setembro deste ano. No mês que vem, segundo informou a Polícia Federal em um comunicado. À época do seu anúncio, o governo federal afirmou que o modelo a ser lançado pretende se tornar uma referência para o mundo. O documento é temático e vai homenagear as diferentes regiões do Brasil por meio de representação de biomas e da cultura do país. Além disso, os dispositivos de segurança estão entre os mais modernos da atualidade. O governo federal também afirmou que a mudança não vai acarretar em um aumento nas taxas de emissão. O valor atual e que deve ser mantido é de R$ 257,25. Enquanto isso, a emissão do passaporte atual acontece normalmente. Segundo a Polícia Federal, apesar de um aumento na procura, aliás, um aumento considerável, a fila de espera é a menor já registrada no país. Abre aspas, registra-se apenas 1,7 dia de espera, em média, para que o cidadão brasileiro possa agendar o seu atendimento. Na grande maioria dos postos, é possível agendar para o dia seguinte sua ida ao posto de emissão de passaporte da Polícia Federal mais próximo, fecha aspas, disse a instituição. Aliás, recentemente, tive que passar por esse processo para a retirada de um passaporte e, realmente, primeiro que a Polícia Federal do Brasil se entendeu muito bem com a plataforma, com o seu site, com a facilidade do agendamento, com a entrega dos documentos necessários, enfim, facilitando e muito todo esse trâmite. A chegada até uma unidade próxima da Polícia Federal também acontece via um agendamento que, segundo a própria PF, está durando algo em torno de um a dois dias, em alguns casos, para o dia seguinte, com a data confirmada para a entrega cumprida. Enfim, nesse ponto, realmente, a Polícia Federal do Brasil merece elogio. Agora, com relação às novidades que vêm por aí, ainda muito uma passã, nada muito certo do que vai ser trazido com relação à segurança. Com relação ao visual, aos biomas de cada região, enfim, ok. Agora, com relação à segurança, se há disponibilidade da Polícia Federal colocar dentro do novo passaporte que será lançado, segundo a própria PF, agora em setembro, mês que vem, desse ano de 2023, se a segurança foi priorizada, mais uma vez, repito, parabéns à Polícia Federal do Brasil, que tem conseguido atender a demanda de uma fila que não para de crescer. Se tem fila no consulado pedindo visto, seja dos Estados Unidos ou de outros países, para trabalho, para turismo, enfim, a gente sabe que tem muita gente que precisa de um novo passaporte, do primeiro passaporte e a Polícia Federal é que encontra e resolve este gargalo gerado em função desta necessidade do brasileiro. Necessidade daquele que já entendeu que a oportunidade que ele procura por aqui será difícil de encontrar. Este é uma análise de notícias internacionais que fica por aqui. Amanhã, domingo, Dia dos Pais, estaremos por aqui também. Até lá.